Ajoelhe-se perante a mim, ser terreno. Não dá. Fui flechada no joelho. Não aceito desculpinhas. Não aceito desculpinhas. Não aceito desculpinhas. Não aceito desculpinhas. Ah, vizha já gotcha! Round 2, fight! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não somos inimigas, Comandante Candy. Considere isso um intercâmbio cultural. Isso é aceitável. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fatality Cassie Cage Wins Música Música Outro Música 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 Você me lembra alguém? Johnny Cage, Sonya Blade, Helena de Troia? Stoana Dark, a Jovem Mártir. 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 Jovem Mártir. Você parece com seus dois pais. Vocês se conhecem, Cabal. Eu sempre estudo meus alvos. Round 1. Forte. Quebra-nos! Gostoso tomar ferro? Hardcore! Quebra-nos! Quebra-nos! Finishing! Cassie Cage wins! . . . . . . . . . Tchau, tchau. Seu sangue é sagrado. Eu tenho o sangue da realeza de Hollywood. Foi abençoada pelos deuses ancestrais. Quebra-nos! Tchau, tchau. 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 Hora de provar você. Final round, fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.